Agora sim, sexto, 5 do 4 de 2024. É, vim. Como foi bonita a tua passagem. Quantas vezes subimos aqui. Poucas, no meu ver. Poderia ter sido muito mais. Mas, a gente não sabe como. A gente não sabe quando. Se eu pudesse, aquele dia, como todas as meninas perceberam, que você estava extremamente alegre. Extremamente feliz. Ali, no nosso local de trabalho, na clínica Erepete. No setor do Boitosa. E você se preparava para sair. Fazer o que você gostava. Andar de moto. E trabalhar. Usando os dois juntos. As duas formas. Foi uma conquista de Deus. As nossas mortas. Foi uma conquista juntos. Foi tudo muito intenso. Tudo muito verdadeiro. Foi uma evolução. Foi uma evolução maravilhosa. Pessoas importantes passaram na nossa vida, com certeza. Tanto na minha, quanto na sua. E... Pode ter certeza, meu amor. Que todas as boas. Guardaram todos os momentos bons. O luto traz consigo isso. Eu já estou bem mais madura. Bem mais centrada. Apesar dos pesares. Eu já percebi que eu vou ter que acostumar com essa dor. Porque essa dor não vai passar. Eu peguei, meu amor. Algumas camisetas tuas. Que eu vou usar. Durante um tempo. Hoje à tarde. Eu vou pegar a moto. E eu vou lá. Pra nós dois. Dar a última voltinha juntos. Mas agora já vai na minha carona. Não vai do lado com a tua moto. E nem vai dirigindo a mim. Pilotando a mim. Eu vou no comando. Eu estou no comando ainda. Dessa vida aqui. Não sei. Não vai ser fácil. Sem você. Nenhum sabe o que faz. É assim que a gente se consola, né? Com essa frase. Eu já falei, né? Que eu sempre fui, graças a Deus, muito grata. Todas as pessoas que passam na minha vida. Que passaram na minha vida. Quando a gente começa a perceber. Que Deus não está. Nas coisas. Deus está nos seres vivos. Nas pessoas. Nos animais. Principalmente. Você me resgatou, Vini. Como eu falei. No nosso relacionamento inteiro. Você, às vezes, me olhava como, achando que fui eu que tinha que ter resgatado. Nós nos resgatamos. Você era para ter ido no choque. Foi um choque que ninguém imaginava que você sobreviveria. E é como você me falou. Deus deu a segunda chance. E eu sou eternamente grata por ter sido a mulher que você escolheu. A mulher forte que ia saber aguentar um relacionamento contigo. A mulher forte que saberia administrar o término do relacionamento contigo. Que era só assim. Para nós terminarmos. Você sabe do que eu estou falando. E eu te amo. E eu te perdoo. E eu quero que você também me perdoe. Porque eu poderia... Eu fui boa. Mas eu poderia ter sido melhor ainda. E com cada pessoa que passa na nossa vida, a gente vê. Como a gente pode ser melhor. A cada dia. A cada minuto que a gente vê. Que aqui a gente só está de passagem. E às vezes a gente se priva. De estar com pessoas boas por futilidades. Você. Todo vaidoso que era. Todo cheio de erros e de defeitos. E nós éramos muito iguais. Muito iguais. Muito iguais. Quando a gente se conheceu. Nos erros. Nos defeitos. E a gente se completou. Olha como está ficando bonito, meu amor. Várias vezes. Eu e as meninas falamos. Principalmente a Stephanie. Muito obrigada, Stephanie. Por tudo. Muito obrigada. Minha mãe. Meu pai. Minha sogra. Meu sogro. Nós vamos estar unidos. Pelo vinho. Eu vou. Sempre honrar, meu amor. Eu não vou me perder de novo. Por Deus. E por você. Tá? Porque eu te confesso que o meu maior medo de ficar aqui não é por não ter você. Porque eu sei que depois a gente vai se encontrar e vai estar todo mundo junto. Porque a gente veio aqui nessa missão um pra resgatar o outro. Até as pessoas mais ruins que passam na nossa vida vêm fazer um resgate conosco. Um resgate de alguma coisa que a gente tem que passar. Pra gente poder evoluir. E não é fácil. Não é fácil porque... A convivência. O meio externo. Esse mundo aqui não é de Deus. Né? Deus está aqui conosco. Pra nos livrar desse mundo. Das coisas que fazem aqui. Eu sempre falei. Eu não... Eu não gosto daqui. Eu não gosto de algumas coisas que a gente faz com os seres indefesos. Eu não gosto de algumas coisas que a gente erra conosco e com os outros. Mas enfim. A gente está aqui. Nós não somos aqui. Nós estamos aqui. Nós vamos ir embora. Não sei quando. Não sei como. Só sei que se você puder falar um eu te amo pra pessoa que você ama. E eu não estou falando só do cônjuge. Só da relação, não. Estou falando pra um amigo. Pra uma amiga. Estou falando pro pai. Pra mãe. Pra honrar o pai e a mãe. Eu estou falando pra você dizer eu te amo pro teu animalzinho. Que você teve o privilégio divino de poder conviver. Porque eu acho assim, ó. Quem tem animais, tem crianças. Tem tudo na vida. Pra ser feliz. Tem tudo. Porque realmente não é fácil. E a vida se torna bem melhor quando a gente tem eles. Porque eles são fantásticos. Fantásticos. Eles são seres divinos. E... É isso aí. Então, Vini. Quanto eu te chamei. Quanto você se mostrou pra mim. Quantas mensagens eu sei que foram enviadas por você. Meu médium. Meu médium. Obrigada por ter mostrado pra mim a sua mediunidade. Muito obrigada. Virginiano, né? Quando a gente estuda um pouquinho de signos e a gente vê que a astrologia, o mundo, o universo, tá tudo ligado. Nós estamos ligados. Todo mundo é médio. Todo mundo pode ser médio. Mas alguns são mais e alguns são menos. Alguns se acham médio. Aí é que se perde. Vini, você me ensinou a ser humilde. Você me ensinou a... Desapegar do corpo físico. Desapegar dos bens materiais mais ainda. Desapegar das coisas mundanas. Eu também. Te fiz desapegar de muita coisa. E uma das coisas que eu me orgulho é da carne. Muito. Como a gente cresceu juntos. Mas eu sei que eu também não posso exigir muita coisa. Porque é do íntimo e é do individual de cada um essa evolução. Depende pra onde a gente quer evoluir. Olha quantos planetas tem, quantas dimensões, quantos paralelos. Chame do que quiser. Ou acredite em uma vida só. Aqui na Terra. Ou em várias. Que vamos reencarnar. Eu sei que eu quero fazer tudo certo. Cada vez mais certo. Pra mim não precisar voltar. Aqui não. Aqui no planeta Terra, não. Último planeta que tem dor, sofrimento, angústia. Mas são provações para elevar a alma. E, Vini, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um dia vai raiar e a sua hora vai chegar. E a sua hora chegou, meu amor. Eu sei que é difícil. Imagina, cara. Eu consigo imaginar se pra nós que estamos nos despedindo de uma pessoa só. Que é você, Vinícius Luiz Menegoto. Eu imagino pra uma alma que parte. Pra você aí se despedindo de todo mundo. E todo mundo lembrando com a dor do luto. Eu sempre falei. E falo de novo. No nascimento a gente tinha que chorar. E na morte a gente tinha que sorrir e festejar. Como aquela tribo. Que faz isso. Mas não é. Porque aí os mortos não conseguem fazer a passagem tão felizes. Mas lembra, Vini. Lembra. Que você tá indo pra perto do nosso Criador. E os bons morrem cedo. Eu tenho isso em mente há muito tempo. Quem é bom vai cedo desse mundão. Os bons morrem cedo. E você estava preparadíssimo. Teu histórico no YouTube. Meu amor. Parabéns. O que é evolução. A Bíblia. Os filósofos que você escolheu. O que você ouvia. O que você contou. O que você nos falou. O que você não deixou. A mediunidade que veio só. Naquelas vezes. E depois você não deixou mais interferir. Porque a gente tava no caminho certo. E é isso aí. Quanto menos. Quanto menos a gente mexer com isso, melhor. Porque a gente tem que andar com as próprias pernas. E a gente veio sozinha. A gente vai sozinha. Mas estamos aí. Um pra amparar o ombro do outro. Quero deixar aqui nesse vídeo. O meu muito obrigado. Um pouco agora mais conformado. Porque a gente tem que se conformar. Não tem que fazer. A vida que segue. A minha missão ainda não acabou. Tenho muitos bichinhos pra salvar. Muitas vidinhas. Tenho a minha família pra cuidar. Tenho a família do V. Tenho meus amigos. Tenho meus irmãos que a vida me deu. Não de sangue. Tenho os de sangue também que meu pai me deu. E tenho os irmãos. Minhas amigas. Pra gente tá aí e evoluir. Com quem eu errei. Me desculpe. Quem errou comigo não tem problema. Eu sou sagitariana. Eu esqueço. Dos erros eu só fico com as coisas boas. Não sou de guardar mágoa. Nem rancor. E estamos aí pra evoluir. Um ajudar o outro. Que a passagem de todo mundo. Seja abençoada. Como eu tenho certeza que vai ser a do vinho. Porque a egrégora. Que nos conduziu. Perante a santaiada. Como a gente fala. Quanta santaiada, né? Quanta santaiada a gente visitou. Que lugares que você me levou, vinho. Que lugares. Que orgulho. Me desculpe, vinho. Eu sei que a exposição você nunca quis. Por isso que a gente não postava nada. Não. Era vivendo lá nós. No nosso mundinho. Vivendo pra nós. Não pros outros. Mas essa mensagem eu quis trazer. Pelas pessoas que vão ficar. Pelas pessoas que querem o bem. Que emanam a energia boa. Que eu tô recebendo. Gente, eu nunca recebi tanta mensagem de pessoas que eu nem imaginei que iam lembrar sequer de mim. E lembraram. Sabe? Então, essa mensagem é pra quem fica. Porque o Vini. Cara, ele tá a todo momento aqui. Nesses sete dias que demora um pouquinho pra... O espírito fazia essa troca também. Porque foi bem rápido. O Vini saiu às dezesseis e oito. De moto. Às dezesseis e dezesseis foi o acidente. Às dezesseis e dez, porém. E eu estava lá. Dezesseis e trinta. Dezesseis e trinta e três. Vendo o teu corpo. Porque eu sou forte de ver. Porque a imagem boa que vai ficar. É todos os momentos bons que a gente passou juntos. Ó. Te amo, meu amor. Te amo. Vai em paz. Vai com Deus. Descansa. Que nós não estamos bem. Mas iremos ficar bem. E quem fica... Lembre-se. A vida é um sopro. Dê um abraço em quem você ama. Reze pra aquela pessoa que você sente. Que tem inveja de você. Que tem aquele quezinho atrás com você. Reze pra essa pessoa. Inclua ela em tuas orações. Mesmo que você vai falar a palavra. Você vai falar a oração que não travam. Porque é difícil a gente amar o próximo. Mas é o nosso propósito. Que o Vini me mostrou. Através de Jesus Cristo. A gente veio amar o próximo. Através de Jesus Cristo. A gente veio chegar a Deus. Buscar a Deus. Com uma gana. Com uma sede. Com uma vontade. Que eu vou recuperar de novo de viver. Nesse mundo. Que eu estou. Até se concretizar. Até Deus falar. Quando eu atingi a plenitude. Como você atingiu o Vini. E ele falar pra mim. Ó. Vem que eu te quero. Enquanto isso. Usa-me Senhor. Da melhor forma. Meu corpo, mente e alma a você pertence. Obrigada a Deus. Obrigada. Vinícius Luiz Minervoto. Foi um prazer. Ser a sua parceira. De fim de jornada. Sexto. Obrigado. Obrigado.